Criminosos estão destruindo a história do trem na macro-região. Parte de uma linha férrea de Pontal tem sido furtada aos poucos. Uma comissão da OAB pede investigação do Ministério Público Federal. A linha férrea que corta a plantação de cana do município de Pontal tem chamado a atenção de criminosos. Isso porque cerca de 600 metros de malha ferroviária andaram desaparecendo de uns tempos para cá. Neste trecho, a linha do trem já não existe mais. Aqui dá para perceber que pedaços dos trilhos foram levados. Os furtos aconteceram durante a noite. Os criminosos vieram preparados. Aqui eles usaram maçarico para cortar parte da linha férrea. Também removeram os parafusos. Mas não deu para levar tudo porque o material é muito pesado. Cada peça pode pesar entre 450 a 500 quilos. Uma equipe que tem um pouco de experiência de ferrovia. Tem que ter um pouco de experiência senão não consegue trabalhar, não consegue fazer o serviço. É difícil tirar isso também, né? É difícil. E não é num dia só que tira, entendeu? A Associação de Preservação das Tradições Ferroviárias, que tem a permissão para cuidar das linhas da cidade, já registrou um boletim de ocorrência. Mas até agora nenhum suspeito foi identificado e o material também não apareceu. O caso foi parar na OAB, que já pediu uma investigação federal por se tratar de uma área da União. E expedimos ofícios ao Ministério Público Federal para instauração de inquérito policial. E expedimos ofício também ao DENIT, o Departamento Nacional, a fim de que sejam tomadas medidas na esfera administrativa. Os furtos dos trilhos podem ter prejudicado o projeto turístico Trem da Cana. Uma ideia da Prefeitura de Sertãozinho, em parceria com a cidade de Pontal. O programa tem como objetivo resgatar a história do transporte ferroviário, das grandes produções de açúcar e café do início do século XX. Esse trecho que entrou foi o Francisco Schmidt, no começo do século XX. Então, perpetuar a memória desse trecho é muito importante para o Museu da Cana, mas também para toda a sociedade. Nós vamos dar andamento, acompanhar o caso juntamente com a Secretaria de Turismo de Sertãozinho, para essas providências serem tomadas e a conservação dos trilhos e, posteriormente, a efetivação desse projeto do Trem da Cana. A Secretaria de Turismo de Sertãozinho quer que o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, transfira para o município com urgência o direito pela manutenção da linha férrea. Isso poderia agilizar o processo de implantação do projeto Trem da Cana. Nós temos vontade política, há interesse da administração pública em estar trazendo para o guarda-chuva do município esse patrimônio, para que nós possamos zelar e cuidar. Rafael Aguiar de Pontal para o Jornal da Clube. DENIT e Ministério Público Federal foram procurados, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Thaís Mantone traz mais informações. Thaís? Pois é, Pússi, os projetos culturais nas cidades acabam ficando prejudicados pela criminalidade. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o Mauro Batista, que é presidente da unidade de Ribeirão Preto da Convention Bureau. Esses furtos na malha ferroviária prejudicam a história da nossa macro-região? Boa tarde. Boa tarde. Prejudica muito, porque a nossa região foi construída em cima das estradas de ferro. É uma coisa que já faz muito mais de 100 anos, 120, 130 anos. E seria muito bom se a gente conseguisse recuperar a parte histórica, para as pessoas lembrarem que hoje os trens estão sendo usados praticamente só para transporte de cargas. E aquele negócio de viajar de trem e tudo, poderia ser recuperado com essas ações, esses trechos históricos. Sertãozinho e Pontal poderiam ter de volta esses passeios de trem. E sem as linhas, isso pode dificultar ainda mais os projetos. Como que as cidades podem evitar esse tipo de problema de furto? Então, acaba ficando um caso de polícia, né? Mas a coisa é mais assim, é maior, porque a falta de educação, as pessoas não dão valor naquilo. Eles roubam os trilhos que não estão sendo usados. E é um problema enorme. Por que essas pessoas roubam o trilho? Porque elas ganham algum dinheiro com isso, eles precisam desse dinheiro. É uma coisa muito difícil. Eu acho que precisava ser mais cuidado e principalmente precisaria pôr em prática os projetos, que recuperam essas áreas para o trem continuar funcionando. O projeto Trem da Cana até hoje não saiu. A morosidade das prefeituras em colocar essas ideias em prática favorece o abandono das áreas e dos equipamentos? Favorece muito. Nós estivemos agora em Ribeirão, agora no primeiro semestre. Nós arrumamos, o Convento Ribeirão arrumou uma verba para fazer o trem que ia da estação Barracão para a estação Mogiana. E a prefeitura não tomou o menor conhecimento, ignorou completamente. E agora nós estamos tentando outros meios para fazer esse trecho. Nós já conversamos com o pessoal de Sertãozinho para ver se conseguia isso. O Ministério do Turismo tem verba para fazer essas coisas, mas as prefeituras precisam se interessar em fazer isso. Porque o dinheiro não pode vir para uma entidade privada. Tem que vir para a prefeitura ou para uma secretaria de Estado. Em casos como esses, as concessionárias das ferrovias não devem ser responsabilizadas? Não, acho que não. Acho assim, quem toma, esse patrimônio é do DENIT e as concessionárias não usam isso. Mas eu acho assim que elas poderiam talvez incentivar as cidades a pegarem isso, talvez com dinheiro mesmo. Porque eles são empresas grandes, talvez que eles tivessem uma verba para incentivar isso aí. Mas quem tem que fazer isso é o município, é alguns municípios que participam e tal. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que em Morro Agudo a queixa é sobre a queda na qualidade da merenda escolar. Paulo Posse. Obrigado, Thaís.